Música A comissão de orçamento da LERJ deu parecer favorável às contas do governo e ao relatório fiscal do Tribunal de Contas do Estado referentes ao ano de 2021. Agora, eles seguem para plenário para serem votados por todos os deputados. Com cinco votos favoráveis, um favorável com ressalvas e um voto contrário, as contas do governo do Estado do ano de 2021 foram aceitas pela Comissão de Orçamento da LERJ. A Secretaria Estadual de Fazenda destacou que pela primeira vez desde 2015 as contas receberam parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com a Cefaz, as ressalvas feitas pelo TCE foram justificadas pela Secretaria. O número de irregularidades foi declinando a partir de 2019 e em 2021 ela foi zerada. A gente vem atacando esses apontamentos que vêm sendo feitos pelo Tribunal desde nos últimos anos e aprimorando a defesa no sentido da argumentação do próprio Estado com relação aos apontamentos que vêm sendo feitos pelo Tribunal de Contas. O voto favorável com quatro ressalvas foi feito pelo deputado Luiz Paulo. O parlamentar destacou que a divulgação sobre a descentralização orçamentária no CEPERJ e na UERJ deveriam ter sido explicadas pelo governo. Essa descentralização ganhou um corpo imenso em 2022 e aí não tem como não dizer que o governador não teve as suas responsabilidades porque ele emitiu um decreto em 2022 que eu juntei na prestação de contas alterando profundamente as funções da CEPERJ em relação ao decreto original. Já o relatório com as atividades fiscais do TCE teve parecer favorável por unanimidade dos parlamentares da comissão. As contas do governo e do TCE seguem agora para a votação em plenário. Legenda Adriana Zanotto